Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Estou muito feliz, pois estamos hoje dando início à leitura de um dos livros mais lindos da Bíblia. Com uma teologia profunda, apresenta-se a mim e a você também que está me ouvindo aí, o livro de Isaías. Eu gosto muito do livro de Isaías. Com certeza, é um grande livro em todos os aspectos. E hoje, meu irmão, a proposta do nosso programa de leitura bíblica é que a gente leia Isaías capítulo 1. Aí, no primeiro capítulo de Isaías, você tem os discursos poéticos que têm uma composição interessante. Na maior parte, eles são assim pequenos oráculos. E você pode identificar onde é que começam e onde é que terminam esses poemas, porque, embora não seja explícito, eles têm introdução e conclusão. O primeiro oráculo aí no livro de Isaías dá um diagnóstico magistral do que estava errado com a vida religiosa da nação judaica. E se a gente dividir Isaías capítulo 1 em quatro partes, a gente vai ver o seguinte. Do verso 1 ao verso 20, você tem aí uma descrição da situação espiritual da nação. Do 21 ao 26, tem aí um anseio de que a cidade infiel se tornasse fiel. Isaías 1, 27 e 28 diz que Sião seria remediada pelo direito e pela justiça. E, nos últimos três versículos do primeiro capítulo de Isaías, vem a condenação de Deus ao culto da fertilidade. Leia Isaías capítulo 1. Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.